Hoje eu tive um sonho lindo Que me deixou mal Um sonho lindo Que me deixou down Me dei bem, pôr do sol Sem ninguém, você e eu só Tudo zen, alto astral Você vem Pare e repara na cara de louca Olhos acesos, saliva na boca Corações brilhando, um eclipse total Atrás da luz o sol acendeu O mistério oculto que é seu e meu Do amor ao insulto, da paz ao surto Abraço apertado, triste adeus Sinto tão perto, mesmo distante Toque suave, bairro gigante Quero entender porque é a madrugada Trouxe vocês sem me perguntar nada Tenho regado as flores do jardim Tô cuidando delas E também de mim Fico feliz de te ver de repente Feche de luz, estrela cadente Manda um oi que eu respondo hello E se quiser saber como vou Digo que vou indo Acorda Hoje eu tive um sonho lindo Que me deixou mal Um sonho lindo Que me deixou mal Hoje eu tive um sonho lindo Que me deixou mal 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 Um sonho lindo Que me deixou mal